Link chamando ao vivo, Jota Júnior vai falar de um caso que graças a Deus, graças a Deus, não aconteceu nada de grave aqui em Maringá, porque precisamos falar graças a Deus. Porque uma pessoa em surto psicótico, quem sabe quem tem pessoa na família com surto aí, tem problemas, sabe que a pessoa em surto é... a situação é difícil, ninguém consegue controlar. Ele se armou com uma faca e invadiu um semei, uma creche aqui em Maringá. Por sorte e por Deus, ninguém ficou ferido. A professora, na hora que viu que ela estava em risco e as crianças que estavam com ela, ela conseguiu proteger todas as crianças, tirar as crianças da sala, levando para uma outra sala. E o segurança que foi contratado pela prefeitura, entrou em ação. Ele teve que lutar com o caboclo, conseguiu dominar ele, tomou a faca e segurou até a chegada das forças de segurança. Poderia ter acontecido uma tragédia em Maringá, hein? Mas graças a Deus, eu acho que foi Jesus que colocou a mão, o anjo da guarda protegeu. Então, ninguém ferido. O sujeito, ele está internado porque já constataram que ele tem problemas mentais. É isso, Jota Júnior? O Salsicha, bom dia para você, a torcida que acompanha o programa. Eu peguei a atualização agora há pouco com o delegado-chefe de Maringá, por Alain Ladão. Ele explicou o seguinte, que ontem o delegado de plantão autuou esse indivíduo em flagrante por lesão corporal e formação de organização criminosa. Os detalhes não foram explicados o porquê dessa segunda autuação. Ou seja, indica que mais pessoas poderiam estar, de alguma maneira, incentivando ou participando desse ataque. Então, ele está preso na carceragem da 9ª Subdivisão Policial e deve, ainda hoje, mais tardar amanhã, passar por uma audiência de custódia, onde o juiz vai decidir se o mantém preso ou coloca ele em liberdade para responder essas acusações. Também há, ao longo do processo, vai acontecer o pedido para exame de sanidade mental para saber as condições psicológicas e psiquiatras desse homem que invadiu a creche no Jardim Andrade, aqui em Maringá, com essa faca. Então, esse é o procedimento. Ou seja, se constatar que ele tem algum tipo de distúrbio, ele será considerado uma pessoa iniputável ou semi-iniputável. Ou seja, na lei, isso significa que ele não entendia o que estava fazendo, uma pessoa fora dos seus controles mentais e que precisa de tratamento e pode ser encaminhado a isso. Caso contrário, ele vai responder criminalmente, se der negativo o exame de sanidade mental para qualquer tipo de distúrbio, ele vai responder como um criminoso comum na esfera criminal. É esse o processo de agora em diante. Então, ele passou pelo hospital por atendimento, mas está mantido preso na carceragem da 9ª Subdivisão Policial. Informações sobre esse indivíduo não foram divulgadas. A polícia explica o procedimento que foi adotado, as consequências ou a atualização sobre o caso, mas mantém as informações ali sigilosas com relação a esse indivíduo, até como estratégia para não dar a ele os holofotes, que muitas vezes são procurados por esses homens ou essas pessoas que atacam as escolas. Por outro lado, nós procuramos também a prefeitura. E a prefeitura explicou em notas, ao serviço que você já disse, que assim que foi constatada a invasão na escola, os profissionais ali acionaram a equipe de segurança, que foi contratada após a crescente nos ataques a instituições de ensino no Brasil, e que essa segurança preparada conseguiu conter esse indivíduo e desarmá-lo até a chegada da polícia. E ressaltou também que há um treinamento específico para os professores em situação dessa natureza, também para os profissionais de segurança, para que eles tomem as medidas necessárias, além do botão do pânico. Ressaltou que as 116 unidades municipais de ensino aqui de Maringá contam com o botão do pânico e também equipes de segurança, e que ainda está em procedimento, um processo para a licitação, a compra de câmeras de segurança. Também informou que há uma central integrada exclusiva para esse tipo de chamado na Guarda Municipal, onde os funcionários do CEMEI têm um contato direto, sem ter que passar por nenhum tipo de triagem com esse centro integrado. Então, a Prefeitura ressaltou que o pior não aconteceu diante das medidas que foram tomadas anteriormente, citando esse exemplo de hoje. Ele disse que vão estudar o que aconteceu, como foi a invasão na escola, para ver se consegue restringir ainda mais o acesso de pessoas desconhecidas ou que não precisam utilizar os centros educacionais aqui na cidade de Maringá, para evitar o máximo possível que isso volte a acontecer. E é claro, o Salsicha, que fica aqui o destaque para todas essas medidas adotadas, que surtiram efeito nessa situação e, como você disse, evitando uma tragédia que a gente não consegue imaginar o tamanho que seria. Foi muito importante a presença do segurança no CEMEI, e a comunidade de Maringá toda aprovou quando teve aquele problema lá em Cambé, que tinha que ter feito segurança, e a Maringá foi uma das primeiras cidades a tomarem a providência que foi colocar o segurança na porta das escolas e do CEMEIs e demonstrou que valeu a pena. O segurança, ele foi para cima, conseguiu tomar a faca do sujeito que estava em surto. No primeiro momento, falaram que ele tem um problema psicótico, né? E ele mora bem perto da escola, então ele é conhecido ali no bairro. Ele foi levado para o hospital e depois ele foi levado para a delegacia, foi autuado em flagrante. Então, ele está recolhido à disposição do Poder Judiciário e agora é a Justiça que vai saber o que vai acontecer com o sujeito aí. O mais importante, graças a Deus, é que ninguém ficou ferido na invasão dessa creche ontem aqui em Maringá. Jota Júnior está me chamando direto do plantão, pois não, Jota? Só uma correção, Salsicha. No início foi divulgado que era um segurança, um homem, né? Mas a nota da prefeitura acabou corrigindo, dizendo que é uma mulher, uma segurança, uma agente de segurança que foi contratada nas circunstâncias que nós já contamos aqui, devidamente treinada e que ontem manteve a frieza e foi certeira na contenção desse indivíduo. Então, foi uma mulher que acabou contendo esse homem com conhecimento técnico e preparo, né? Diminuindo qualquer tipo de vantagem que esse agressor poderia ter por estar armado e também por ser homem. e a gente sabe que a proporção de força é maior. Parabéns pra ela. Se alguém puder me informar aqui através do YouTube ou através do meu WhatsApp o nome dela, eu queria dar os parabéns pra ela pela atitude. Uma mulher de segurança que conseguiu dominar um cara armado em surto psicótico com uma faca dentro de uma creche e salvou ali com certeza de pessoas serem atacadas. Se vocês puderem me falar, depois eu quero dar os parabéns pra ela. E essa segurança merecia ser homenageada. Ela, sim, merece ser homenageada pela atitude que ela teve de tomar a faca e mostrar que ela estava ali pra defender as crianças dentro da creche aqui em Maringá. Vamos seguindo, vamos agora pra luz.